E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo um vídeo pra vocês, dessa vez mais um vídeo muito importante sobre moedas com carimbos particulares Já vou mostrar pra vocês, vou mostrar também na prática tem duas que eu busquei ontem na casa de um amigo Gente, trouxe um vídeo sobre moedas com carimbo do divino que também é interessante Bem interessante vocês assistirem esse vídeo, pra quem gosta de numismática e já vou mostrar essas aqui com carimbo particular Deixa eu mostrar o vídeozinho e depois a gente volta aqui pro computador Pera aí Então, então, aqui tem duas, ó galera, pra mostrar pra vocês elas ao vivo aqui, ó Então ali está o carimbo G Essa daqui a gente tem uma data boa, 1876 Marca um valor interessante no catálogo, mas tem esse G Muitos gostam, outros não, enfim Como esse G tem bastante moedas, acaba não sendo aquela coisa tão valiosa, sabe? Se fosse um outro carimbo particular reconhecido teria um valor mais expressivo Mas enfim, tem gente que gosta, tem gente que procura, aí está, então O G, vamos voltar lá pro canal Então galera, essas moedas tem um carimbo em cima delas chamado carimbos particulares Então pessoal, vou abrir alguns links aqui, deixa eu mostrar um aqui, ó Tem um aqui no Google também, eu só pesquisei aqui e joguei, tá? Nem sei quem é essa pessoa aqui, mas enfim, ó O carimbo não é exatamente, bom, naquelas que eu mostrei no vídeozinho vocês viram Um era de um lado, o outro era do outro, o carimbo Então esse carimbo, já vamos falar sobre esse carimbo G Aqui tem uma página, depois vocês podem lerem, enfim, é sobre forma numismática E aí ele comenta justamente o carimbo que é muito comum Que era dessa pessoa aqui, ó, Souza Guerra O carimbo S Guerra, que é esse carimbo que aparece nas moedas aqui embaixo Ó, dá pra ver, nessa daqui dá pra ver bem, ó S Guerra, aparece aqui, aqui, aqui Explica um pouco mais aqui, ó, deixa eu só subir um pouquinho mais Já vamos conversar rapidão O carimbo S Guerra é velho, conhecido de muitos E extremamente comum Por que, gente? Comum, todas as moedas que passavam na mão do Guerra Ele metia o carimbo dele Peraí, deixa eu dar um toque especial Já vamos continuar aqui Facilmente encontrado à venda Se você olhar no Mercado Livre, tem Essas duas que eu mostrei no vídeo, também vou pôr à venda Mas pra quem não conhece bem a história Eles foram usados por Souza Guerra Que era dono de uma fazenda de charqueado No caso, uma fazenda de charque, tá? A gente tem aquela carne seca Em Quaraí, Rio Grande do Sul Ele era gaúcho Então, vamos ver onde fica Quaraí rapidão aqui, ó Um Quaraí, então, município Projeto de Estado do Rio Grande do Sul, casado Cadê, cadê, cadê? Quero mais coisas sobre esse Quaraí aqui Deixa eu só dar uma olhadinha Nunca tinha parado pra olhar População 22.607 pessoas Então, não é muito grande Na verdade, no Rio Grande do Sul A gente não tem lugares muito grandes, tá? Então, ficava aqui, ó Fica bem na fronteira Olha onde fica aqui, ó Beleza? Então, vamos continuar aqui Ah... Em seu... Ah, no caso O Kurt Prober, então, fez um Um livro aqui, enfim Sobre carimbos particulares do Brasil E ele comenta aqui, então Deixa eu só voltar aqui Em seu artigo Carimbos e Moedas Particulares do Brasil Publicado em anexo no Boletim da Sociedade Numismática Brasileira Em 1960 Faz uma referência a ele Inclusive, citando o fato A quantidade de peças carimbadas Então, que ele carimbava muita coisa A gente já vamos... Aqui tá a nota, então, no livro Aqui tem uma partezinha mais interessante Aqui embaixo também Que é bem verdade Que houve um caso desses Ah... Em que... Até 1926 Ele ainda tava carimbando as moedas Então, ele foi Proibido ali, ó Pela fazenda pública De ficar carimbando as moedas Tá, gente? Então, aqui tem várias fotos De moedas carimbadas com ele Mas e é onde é que entra Essa que eu mostrei? Gente, essa que eu mostrei Não existe especificamente Não, tipo De quem é esse carimbo Porém, porém, porém Até tava lendo Alguns comentários aqui, ó Que... Até o pessoal brincando, ó Quer dizer que esse fazendeiro Não podia ver moedas Que tinha que dar um toque pessoal Que era dar uma carimbada Nas bichinhas, né? A... Sobre esse carimbo G Então, alguns acreditam Não existe fatos Que comprovem Mas muitos acreditam Que quando ele foi proibido Ali, então Pela... Pela fazenda pública De dar ou de carimbar O S Guerra dele Aqui em cima Como vocês viram aqui, ó Ele começou a carimbar Somente o G, tá, pessoal? Mas são apenas Estimativas, tá, pessoal? Então, esse G Apesar de ser Relativamente comum Ele não tem especificamente Por que que eles carimbavam? Já vamos falar sobre isso também Não tem especificamente Dizendo, ah Esse G é do Guerra Mas muitos dizem Que o G é do Guerra, tá, gente? E eles carimbavam ali, então As letras Ou condições Eu vou deixar esse link Pra vocês também Tá escrito no coletagrão Coletagranha É do nosso amigo Plínio Ah... Peraí, deixa eu ver As letras e combinações Nada eram Nada mais eram Do que as Iniciais dos fazendeiros Então O S Guerra ali Era Sousa Guerra Ele poderia ter colocado Só SG Enfim Ah... Nomes de engenhos Negociantes Ou firmas comerciais Serviu de... As contramarcas Para dar as moedas Assim carimbadas Um valor convencional Que normalmente Era maior De facial, tá? Ou circulatório Primitivo Da peça Garantindo o carimbo Do emissor Ah... Eu acredito que era similar Até pessoal deixe aberto Que similar aos brasões Então dava Um brasão ali Tipo um brasão Da família, né? Então eles carimbavam Em cima da moeda Dizendo Ah, essa moeda aqui De 100 Com meu carimbo Vale 500 Um exemplo, tá gente? E aí então A peça passava a valer Um valor maior ali Pelo fato de ter sido Carimbado E ter o carimbo Da pessoa, tá? Até tem um exemplo aqui Eu cito alguma coisa Ah... Normalmente maior Que o facial Ou circulatório Primitivo da peça Garantindo o carimbo Do emissor Pessoa ou firma De todos conhecidos Com boa reputação O seu futuro recolhimento Será considerado Carimbos feitos Com cunhos próprios Beleza? Então em algum lugarzinho Estava comentando também Sobre os valores Que acabavam valendo mais Mas eu vou deixar Na descrição pra vocês Alguma coisa também Pessoal, tá? E depois vocês podem Lerem mais Não vou Ah... Ficar com um vídeo Tão longo assim Mas pra vocês saberem Então que existe Carimbos Especiais E muitas moedas Beleza? Então por hoje era só Um grande abraço E até a próxima No caso Carimbo especiais E carimbos particulares Beleza? Tá?